Olheiras. Como tirar as olheiras, evitar as olheiras, resolver as olheiras ou simplesmente minimizar as olheiras. Você que está se incomodando com isso, porque a verdade é que a olheira é um reflexo da sua saúde, de uma certa forma, do seu cansaço. E também é um fator genético. Tem pessoas que têm uma disponibilidade de ter olheiras muito maiores. Geralmente, pessoas, principalmente quem tem ascendência árabe, essas coisas, muçulmanas, geralmente tem bastante marca embaixo dos olhos. Lembrando aqui, antes das dicas, tem três tipos de olheiras que são mais comuns. Tem aquela que você já tem uma coloração, que é pigmentação diferente mesmo nessa região de baixo. Então essa é um pouco mais difícil até tirar, que às vezes você já, por geneticamente, a cor aqui já fica um pouco mais diferente. Tem aquela olheira também que ela é tipo um excesso de líquido que fica ali. Então é como se fosse um inchaço, depende da sua alimentação, alguma coisa. Fica aquela bolsa um pouco mais protuberante, né? Fica tipo um pouquinho mais ressaltado, assim, e aí faz essa marca. E tem a olheira que afunda, que é geralmente aquela olheira mais de cansaço, né? Que dá, ela fica um pouco mais ali pra dentro. Então, geralmente, varia desses três tipos aí que são mais comuns. Essa pra dentro é muito mais também, é muito mais por questão da canseira mesmo, da falta de sono, da alimentação, que a gente vai falar aqui. Do que as outras, que geralmente são um pouquinho mais difíceis e tal. Mas é só pra gente dar uma introdução. Então já vamos para as dicas aí. Primeiro, é aquela coisa, né? Como a gente falou, vai muito aí questão da saúde e tal. Então, sempre bom aí ter um sono legal, né? Pela que a gente sempre diz aí. Dentro do possível, né? É, dentro do possível, né? Que aí é complicado, às vezes, dependendo muito da sua rotina. E também... Se você consegue dormir, né? Hoje em dia, a correria aí, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco mais agitado. E na hora de dormir, acaba ficando um pouco mais difícil e tal. Mas sempre bom tentar manter pelo menos umas oito horinhas de sono aí. Entre sete e oito. Tá bem legal. Então, preste atenção. E isso também é uma dica que acaba te ajudando em quase várias coisas da sua saúde em geral. Então, sempre bom aí estar seguindo. Segundo, que eu acho um principal aí que muita gente não faz, mas também já está sendo muito falado, é que utilizar protetor solar. Protetor solar, principalmente essa olheira por pigmentação, que você já tem uma coloração da sua pele mesmo ali, o sol vai piorar muito. Então, você cuidando ali dessa região, você vai conseguir retardar. Porque com a idade também acaba... Vai piorando, né? Então, você consegue preservar ali a sua olheira e vai não deixar que isso piore, né? E ameniza bastante. Então, é uma dica interessante. Dá pra você utilizar. Aí tem várias dicas que eu acho que dá pra colocar dentro dessa terceira, que é compressa de água fria. Então, você pode colocar água fria, você pode ter gente que passa gelo, tudo que gela essa região. Tem muito aquela da galera que fica botando a colher no freezer e depois passa. Então, tipo assim, a questão é, não importa a técnica que você vai utilizar. Geralmente, você colocar coisas geladas aqui ajuda bastante a aliviar, a tirar as marcas de expressão, tira aquele aspecto de cansaço do rosto, né? Então, isso já melhora bastante. Provavelmente, esse que é uma bolsinha, talvez ajuda bastante. É, porque ali é um líquido. Então, tudo que você tira até, é, tudo, todas as, vamos dizer assim, técnicas que tem de tirar líquido, diminuir retenção. Então, essas aí também, você colocar aqui, você vai ajudar a dar uma secada aqui, né? E vai ficar mais, vai suavizar, né? Essa olheira. Sim. Essa aqui eu não entendi muito bem, porque a gente fez uma pesquisa aqui. Então, eu não sei muito bem como é que vai ser feito, mas falaram de fazer compressas de chás. Acho que são ervas que você pode utilizar e passar nessa região. Essa é uma dica que eu não entendi muito bem, mas eu acho que são ervas que você pode comprar e fazer, tipo, chás e passar nessa região. É, vale a pena testar, né? Então, acho que dentro das dicas aqui, essa é uma boa. Vai que você se adapta bem, né? Então, são ervas aí. Até eu acho que ervas normais que você usa até pra fazer chá e tal. Tem essas ervas camomila, ervas, cidrilha, ervas... Você pega o sachezinho, alguma coisa... É, e você coloca ali, porque parece que alivia ali a pele, né? Ajuda na pele. Eu acho que é mais pressão da pele, né? Ajuda na pele e isso vai melhorando. É, e aqui é bem interessante. Hidrate a região dos olhos. Eu acho que acaba pegando um pouco dessa parada do chá mesmo, mas é utilizar cremes, né? Deixar bem hidratado a pele do rosto em geral, principalmente nessa região da olheiras. Inclusive, eu acho que vai ter uma dica aqui, mas tem pomadas especializadas aí, pomadas que já são pra esse tipo de coisa, pra minimizar. Então, já tem alguns ativos ali que ajudam... Geralmente é circulação, né? Pra melhorar a circulação e tal. E já tratar essa coloração diferente, trazer esse aspecto mais... Vamos dizer assim, de menos canseira, né? No olhar. É, aí é uma dica legal também, que é tomar bastante água. Serve pra tudo também durante a saúde, mas exatamente pra essa... Pra essa olheira que é uma bolsinha, você tomando mais água tende a diminuir a sua retenção total do seu corpo e possivelmente também essa região que tem um pouco mais de acúmulo de líquidos vai ajudar também a dar suavizada e dar uma eliminada ali e diminuir essas bolsas que ficam embaixo do olho. Então, é uma dica super legal. Então, e essa é uma dica... Então, o tanto do sono como essa da água são dicas simples e a galera tem muita dificuldade de fazer por causa da rotina, da correria. Esquece mesmo. Então, são dicas fáceis, mas que a galera não faz. Eu tenho certeza que se você começar a fazer, já vai melhorar aí. Tanto a olheira como a saúde. Eu acho que até hidratar a sua pele na parte de baixo também é bem simples você comprar um hidratantezinho, mesmo que não tenha essa... Hidratantes faciais até o interno é uma pomadinha de rosto facial, né? Mesmo se não é uma pomada específica, você pode comprar. Lavar o rosto também, né? Pra não deixar a oleosa. Hidrata bastante a pele, porque realmente quanto mais hidratada, mais aspecto saudável ela vai ter. Então, provavelmente, até se você tem algum olheiro ou tem uma bolsinha dessas, ela vai aparentar, né? A pele que tá ali por cima vai aparentar ser mais saudável e também vai acabar. Então, por isso, suavizando. Realmente, eu acho que o problema é se você já tem essa cloração super escura já de genética. E aí, realmente, nesse caso, eu acho que é bem difícil você conseguir amenizar muito isso, mas realmente, talvez tenha como você prevenir de não piorar. Então, talvez aí, nesse caso, o uso do protetor solar, essas paradas, pode ajudar bastante. Exato. A sétima aqui, eu acho que a gente acabou adiantando, que é exatamente usar pomadas para amenizar, melhorar. A pomada vai entrar aí com duas coisas, exatamente hidratar essa região, melhorar. E também, algumas já tem uns ativos legais também, que já dá uma tratadinha, ajuda também na circulação. E também, umas já tem até protetor solar também. Então, é interessante. O oitavo, aí, sempre que a gente deixa para o final, que são, vamos dizer assim, é o extremo do extremo. Você já está cansado. Aí, procedimentos estéticos. Aí, hoje, tem diversos procedimentos estéticos para cuidar dessa região. Então, você já tentou tudo, não deu certo. A sua olheira é muito ali forte, muito acentuada. Então, você já está desesperado ali. Hoje, tem coisas bem interessantes. Tem preenchimento. A galera está fazendo muito preenchimento nessa região da olheira. Eu acho que essa serve mais para quem tem ela mais funda e até para a coloração. Então, dá para fazer um preenchimento ali e aí, já fica com um aspecto mais legal. Tem alguns lasers que você passa também, que também ajuda para essa da coloração diferente. E também da bolsinha, que dá para diminuir bastante. As bolsinhas também, lógico, é mais fácil ainda, que é só você retirar esse líquido, retirar ali um pouquinho e, às vezes, preencher alguma coisa que precise. Então, esses são os procedimentos que a galera está usando. Até botox e tal. Ah, esses ácidos aí, até porque esses mesmos ácidos que são utilizados aí para a harmonização facial, essas coisas, estão sendo bastante utilizados. E a nona, que eu acho que é um dos procedimentos que estão sendo mais realizados aí, em questão de clínicas estéticas para a olheira, que é a micropigmentação, que é como se fosse uma maquiagem permanente que você já passa nessa região e aí você já... Principalmente para aquela que tem a coloração diferente. Ou até para você que está muito canseira, cansaço mesmo, você faz essa micropigmentação embaixo dos olhos e já diminui bastante e vai ficar praticamente imperceptível. Mas, lógico, que a gente sempre vale salientar que isso daí, esteticamente, você vai resolver. Mas, provavelmente, quando você tem alguma olheira, às vezes, você tem que resolver os outros problemas também que você vai continuar. Se você está cansado, com aquele aspecto de canseira, entendeu? Essas coisas todas vai continuar, né? Então, isso daí funciona. Você que já está ali, que talvez o seu já está muito acelerado, já tentou fazer de tudo e não resolve, vai ajudar. Mas é bom também prestar atenção nas dicas que a gente já passou. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Sim, né? Realmente, sua pele, para essa parada um pouco mais cirúrgica, vamos dizer assim, ou de procedimentos, se você realmente já tentou de tudo ou realmente o seu grau é muito elevado, porque realmente tem como tirar as bolsinhas também, né? com cirurgia, essas paradas assim. Então, só se te incomodar muito e for muito grave que vale a pena. Senão, talvez é melhor você usar todas essas dicas para amenizar, diminuir um pouquinho e tal, prevenir para que não aumente do que você fazer a cirurgia dessa. Porque sempre que é alguma coisa muito incisiva no corpo, né? Realmente, você tem que pensar bastante aí para fazer. É o que incomode muito, tem que pensar bastante, ver se vale a pena ou não. E geralmente são caros esses procedimentos também. Tenho certeza se vai fazer ou não. Também se você quiser alguns produtos faciais aí, tem o nosso site www.newedman.com.br o belo QR Code aí em cima que você também pode contar produtos aí para você cuidar da sua pele. Beleza? Então, agradeço vocês, não acabou ainda, mas finalizamos o nosso tema principal.